...estrutural onde a tecnologia tem um papel essencial. Então, tudo que a gente falou só foi possível através da tecnologia. Sejam as câmeras e os celulares, sejam os aplicativos que substituem documentos, os aplicativos de transporte. Então, toda essa relação foi mudada porque a tecnologia disponibilizou isso pra gente. Então, a transformação digital se baseia muito em como a tecnologia mudou a nossa relação de consumo com empresas e a nossa relação com sociedade, efetivamente. Tudo isso também faz com que a gente produza um número de dados cada vez maior. Então, tem esse dado da IBM que diz que a quantidade de informação criada nos últimos dois anos é maior que gerada durante toda a história da humanidade. O ano passado, na verdade, a gente já completou 3 bilhões. E aí, estima-se que efetivamente entre 2022 e 2025, todo mundo esteja conectado à internet. E aqui tem um celular que não seja um smartphone. Muito distante, porque a gente tem a impressão de que é um episódio dos Jetsons, que a gente fala com robôs e máquinas físicas e não é efetivamente isso que está acontecendo. Ou com centrais de atendimento, com URAS, são robôs. Então, é uma coisa que a gente imaginava que seria de uma forma, que a gente falaria com robô físico, uma coisa meio Jetsons mesmo, mas que, na prática, a gente está fazendo isso com robôs com inteligência artificial. A gente tem a geladeira, o avião, o carro. A transformação digital é mais invisível. Ela afeta diretamente o nosso dia a dia, mas ela se baseia em informações e dados que são invisíveis, que a gente não vê e que estão circulando pela gente. O tempero computacional é equivalente a um cérebro humano e que, em 2050, os mesmos mil dólares poderiam comprar o poder equivalente a todos os cérebros humanos. Então, assim, é um dado extremamente conceitual, mas que explica o quanto nós estamos evoluindo rapidamente quando sou separada nessa palavra também. O quanto essa relação de consumo que mudou nos últimos tempos tem que ser amparada pela confiança. O dispositivo móvel para isso. Ele necessita de uma resposta imediata. A gente nunca foi tão ansioso por ter as coisas, então, se a gente manda uma pergunta no Facebook, na fanpage de uma marca, é que a gente precisa de uma resposta. A gente não quer só pegar um táxi, a gente quer pegar um Uber, porque ele tem uma experiência de compra melhor, ele vai ser extremamente transparente, ele vai me perguntar se eu quero o ar-condicionado ou não, se eu quero que rádio qualquer um. E o mundo está se digitalizando e o processo de construção da confiança que a gente vem falando também está mudando. Por mercadorias, até atualmente com o Bitcoin e as triptomoedas, toda a nossa relação com o dinheiro, passando pelas moedas, pelo surgimento das primeiras moedas de bronze, pelas notas, pelo cartão de crédito na década de 50 e 60. Lá atrás, quando a gente falava de uma troca de um animal por uma mercadoria, já estabelecia-se uma relação de confiança, onde eu acredito que eu vou te pagar algo e você vai me entregar algo em troca. Menos burocrática, faz com que a gente resolva coisas de forma muito mais simples, como a gente mudou a nossa relação com o cartão de crédito, com juros menores, mas, às vezes, não tem um taxa de aceitaria entrar no carro de um carro. Tem outra relação de confiança muito grande. Como é que você vai abrir sua casa para um completo instante? No nosso cenário, compra e confie, que coloca o consumidor como protagonista dessa relação que a gente estabelece de confiança, onde ele mesmo pode apontar se aquela transação foi fraudulenta ou não. Muito se fala sobre a importância de se digitalizar. A gente falou muito do perfil do consumidor que mudou, ele está cada vez mais conectado, ele precisa ser seguro. E aí é onde a gente entra nessa cadeia. Para passar pela transformação digital, então, algumas chamadas de alguns detalhes. Então, a gente tem 17 anos, a gente pegou o começo dessa transformação digital, mas a gente soube identificar isso muito rapidamente e navegar nisso com muita tranquilidade. e exatamente esse reposicionamento agora tem total relação com o nosso surgimento como empresa digital. Isso vale tanto para o nosso relacionamento com a transformação digital, então, muita gente ainda pede pizza pelo determinado, a gente se estabeleceu fazendo um processo que é sempre o mesmo e aí a gente tem dificuldade de entender o novo. Exatamente porque é ameaçador, a gente está vivendo algo novo, novidade sempre deixa a gente um pouco frustrado e ansioso com tudo aquilo que vai acontecer. Então, a gente sempre pensa, será que eu tenho uma competência que esse contexto novo requer? Será que eu estou preparado? A venda poderia gerar uma fricção, um entrave de segurança efetivamente. Eu acho que isso a gente já está, a transformação digital já está consolidada, a gente já mostrou que a gente tem soluções. Boa, Mersi. A Clareceio está aí exatamente para isso. E essa fricção é uma que a gente já está muito mais avançada para discutir agora. Porque, da forma antiga de se fazer isso, a gente tratava o consumidor sempre como um criminoso. Então, a gente... O que você disse? É eu ou é? O que você disse? A colher o inevitável é viver. Então, é isso que a gente está falando. É inevitável. A transformação digital já chegou, a gente já está vivendo isso há algum tempo. e vai continuar sendo pautado por isso. E aí, como que a gente pode ajudar? Eu estou falando de confiança, desde a relação que a gente tinha nos primórdios com o dinheiro. E como é que a gente pode ajudar o mercado a trazer essa confiança para o consumidor final? Quando a gente fala do B2B, que são as empresas, que são os nossos clientes, efetivamente, a gente fala muito de neutralidade. Eles abrem, enviam para eles, enviam para nós, aliás, as transações, para que a gente analise todas as nossas frentes de atuação. E aí, quando a gente fala da nossa relação com o consumidor final, e aí, no caso, o compra e confia, estabelece-se uma relação de muita transparência. Então, a gente coloca o consumidor como protagonista dessa relação para gerar confiança. Então, ele nos informa se aquela transação foi ele que fez ou não. Então, permeia todas as nossas soluções. Então, em todos os casos, a gente coloca o consumidor final como protagonista da prevenção a fraude, porque a informação que ele nos dá aqui retroalimenta o nosso modelo estatístico ali, e aí a gente passa a ter mais informações. Então, é o poder e a importância da nossa base. 17 anos de transações online, de compras online, que os consumidores fizeram. A investigação humana, que é a nossa operação, que é tão importante quanto a base, porque é isso que nos diferencia nesse mercado. A tecnologia e, obviamente, a inteligência artificial, que é isso. É retroalimentar esse modelo com machine learning, com inteligência artificial, aprendendo com os padrões que a gente já escolhe, alinhado com essa transformação digital. A gente vai falar de um exemplo aqui. Existem diversos produtos na Clarece, não dá para falar de todos. Tudo isso que a gente está falando aqui é muito introdutório, tá, pessoal? Depois, no decorrer do ano, a gente vai falar mais sobre transformação digital. Não dava para focar em todos os produtos, porque a gente não teria tempo. Organismos em volta do consumidor colocam ele como protagonista dessa operação. Então, é ele que aprova ou não um produto, através do segundo fator de autenticação, que é tão importante para a gente, como insumo para o modelo estatístico, a entrarem na transformação digital. Eu vou citar alguns exemplos, ajuda a superar e enfrentar problemas que antes estavam impostos pela sociedade, mas como é que isso pode ajudar no dia a dia? Então, a gente estava falando muito de empresas. Como é que a gente pode ajudar as empresas? Mas, na nossa vida pessoal, pedir um Uber facilita muito a nossa vida. Pedir uma pizza pelo aplicativo facilita muito a nossa vida. A gente tem alguma dúvida, alguma pergunta?